Sejam muito bem-vindos à sétima aula do nosso curso, onde estamos criando o jogo Pong na Godot. Eu sou o Gabriel, do canal Desenvolvendo Jogos, e hoje estaremos trabalhando com interface de usuário. Ou seja, agora estaremos mostrando a pontuação do jogador 1 e do jogador 2 diretamente na tela. O que vai ficar muito show de bola. E lembrando rapidamente, galera, que também possuímos um curso na Udemy, onde criamos um jogo do início até o fim, utilizando a Godot 4 e a linguagem de programação GDScript. E nesse curso, a gente aprende a criar um controle de personagem 2D, a trabalhar com colisões, aprendemos a programar um sistema de spawn infinito e aleatório de objetos, a gente mexe com signals, grupos, interface de usuário, efeitos sonoros, músicas e muito mais. E o melhor de tudo, no final você ainda ganha um certificado de conclusão para colocar no seu currículo e também mostrar para os seus amigos e familiares. Tem link aí na descrição e no comentário fixado. Então, sem mais enrolações, bora colocar a mão na massa. No caso, a primeira coisa que precisamos fazer, antes de programar a interface de usuário, é de fato criá-la. E nós não estaremos criando uma cena separada para ela, como a gente fez com o jogador, com a bola, com o game manager e tals. Porque esses objetos aqui, eles são por si só um pouquinho mais complexos, ou o game manager nem tanto, né? Mas o jogador e a bola possuem movimentação própria, sistema de física e tals. Então, é interessante criar cenas separadas para eles. Mas aqui, a nossa interface de usuário será bem tranquila, bem simplesinha. Então, a gente pode criar diretamente na cena main. Então, vamos selecionar o nosso nó principal e adicionar um novo nó chamado canvas layer. Então, a gente seleciona aqui o canvas layer, que para quem não conhece, esse nó aqui é muito bom quando queremos organizar múltiplos objetos aqui na nossa fase. Que no caso, não são objetos ordinários, né? Como o collider, o jogador e a bolinha. Não, é mais quando a gente quer organizar imagens e coisa do tipo. Isso ajuda bastante. Então, a gente vai adicionar um canvas layer e nomeá-lo como ui. Que em inglês se pronuncia UI, que seria user interface, que traduzindo é interface do usuário. Muito chique. Então, agora que já temos o nó da interface do usuário, podemos criar os seus filhos, que no caso serão os nossos textos e tals. Então, agora com ele selecionado, não mais com main, com ele mesmo, clicaremos no mais e adicionaremos um nozinho chamado control. Então, a gente adiciona esse nó aqui e agora já podemos começar a configurá-lo. Só que antes, o que é um nó de controle? No caso, se voltarmos aqui na sua descrição, está dizendo que é uma classe base para todos os elementos de interface gráfica, né? Ele adapta a sua posição e tamanho se baseando no nó pai. É uma descrição um pouquinho misteriosa, né? Meio complexa. Mas, basicamente, o que ele está dizendo é que ele é perfeito para organizar a interface do usuário. Ou seja, a gente consegue colocar vários elementos como filhos dele. E ele também vai se basear no seu nó pai. Ou seja, se a gente tem aqui o nosso canvas layer paradinho aqui na nossa cena, a nossa interface do usuário também vai ficar paradinha numa boa, vai estar sempre seguindo esse nó aqui do canvas layer. Então, a gente cria esse nó de controle que não é essencial, a gente poderia estar fazendo as coisas sem ele, mas ele ajuda a deixar tudo bem organizado. Então, vamos renomeá-lo para painel de pontuação, pois, no caso, ele nos permitirá organizar os nossos textos de pontuação. E aqui vamos dizer qual é o seu espaço na tela, porque se liga, ele é um quadradinho minúsculo. Então, tudo o que temos de fazer é dizer para ele ocupar a tela inteira, ao invés de só esse quadrado aqui. E para fazer isso, a gente vem aqui nessa barrinha de cima, e vocês estão vendo um círculo verde com uma cruz dentro? Então, a gente clica nele e diz em qual posição que ele fica. No momento, ele está nessa posição aqui, do canto superior esquerdo, mas nós queremos marcar esta posição aqui, que é o quadradinho cheio, que é o full range. A gente clica duas vezes em cima e, tcharam, agora o nosso painel de pontuação ocupa a tela inteira. E isso é muito bom, pois queremos que os nossos textos não apareçam somente lá, a gente quer que eles apareçam na tela inteira. Então, agora que já configuramos o tamanho do painel de pontuação, vamos, de fato, adicionar os textos de pontuação. Então, com o nosso novo nó selecionado, adicionaremos um novo nó chamado label, pois label traduzindo seria como uma etiqueta, né? E quando você vai na loja de roupa, por exemplo, você tem etiqueta onde tem escrito o nome da roupa, o preço, o código de barras. Então, uma label nos permite criar um pedaço de texto na nossa interface. Então, a gente cria uma label e podemos renomeá-la para texto pontuação jogador 1. Um nome bem longuinho, mas que deixa bem explicado. Então, já temos o nosso nó, que representa o texto da pontuação do jogador 1. Só que se liga, além de ele estar na posição errada, ele está invisível, ele não mostra nada. Então, bora corrigir isso. A gente vai pegar aqui o nosso texto, e na Abinspector, aqui no campinho Text, a gente pode digitar absolutamente qualquer coisa. Olha só que legal, conforme a gente vai digitando, ele vai escrevendo aqui. Só que a gente não quer digitar qualquer coisa, né? A gente quer colocar o número 0, pois a partida se iniciará com o jogador tendo 0 pontos, né? Então, a gente coloca aqui 0. E aqui em Horizontal Alignment, a gente troca de Left para Center. Desse jeito, o texto não fica mais colado no canto esquerdo, né? Ele vem, pum, para o centro da sua caixinha. E aqui, a gente também muda o Vertical Alignment de Top para Center. Desse jeito, a gente garante que ele sempre fique paradinho, bonitinho aqui. Porém, galera, está faltando uma coisinha essencial, que no caso, é uma fonte mais bonita, porque, meu Deus do céu, a gente está utilizando a fonte padrão da Godot. E olha só, que coisinha feia. Sorte que nós já baixamos uma fonte exclusiva para utilizarmos no jogo, não é mesmo? Aqui dentro da pasta Assets, temos a pasta Fonte, onde tem essa fontezinha aqui, chamada Public Pixel. Então, aqui na Abinspector, a gente vem em Label Settings, que está vazio, né? Está Empty. A gente clica em cima e clica em New Label Settings. Desse jeito, a gente está ativando a configuração exclusiva aqui desta fonte. Então, a gente clica aqui na setinha para expandir. Quer dizer, na setinha não, a gente clica no nome aqui, Label Settings. Aqui, a gente configura primeiramente o tamanho do espaçamento de linhas. Só que isso aqui a gente pode deixar de 3 mesmo, porque a gente só tem uma única linha aqui, que é a pontuação. Então, deixa quieto. Depois, a gente configura a sua fonte, seu Outline, né? Que seria o contorno que aparece, sombras e tal. Mas aqui, primeiro, queremos configurar a sua fonte, né? Então, a gente vai pegar o nosso Public Pixel na pasta Fonte e arrastar para cá. E, tcharam! Já temos a nossa fonte bem mais bonitona. Agora sim, está com cara de jogo. E agora vamos mudar o seu tamanho, porque está de 16. Aqui em Size. Vamos colocar 50. Tcharam! Já temos uma fonte bem melhor. Vou até tirar o zoom daqui. que agora dá para ver mais de longe numa boa. Só que não está muito legal, né, galera? Está bem aqui no cantinho. Se você quiser continuar configurando, você pode adicionar, né, um contorno nela, uma sombra. Mas eu, particularmente, gosto desse estilo mais limpo aqui quando a gente está fazendo o Pong. Que é um jogo que eu acho bem da hora de se fazer, porque ele é um jogo divertido e que ensina bastante coisa. Então, vamos trazer o nosso numerozinho mais para o centro da tela. Ó, a gente pode estar com o texto de pontuação do jogador 1 selecionado. e vir aqui em cima, né, onde a gente escolhe onde é que ele ficará na tela. Só que ao invés de clicar, né, no Full Rect, que faria com que ele ocupasse a tela inteira, ficando exatamente no meio, porque ele é um texto pequeno, nós vamos selecionar essa opçãozinha aqui, galera, que é o Center Top. Aqui, ó, vocês estão vendo? O quadradinho vai ficar no canto superior. Quer dizer, no canto superior não, né? No centro, bem aqui na parte superior. Desse jeito, ele fica mais ou menos na posição que a gente quer. Agora a gente precisa ajustar, de fato, a sua posição final, galera, porque se liga, ele está aqui em cima onde a gente quer, mas não está com a posição muito legal. Então, a gente vai recolher, né, esse Label Settings, clicando em cima dele de novo. E agora podemos vir abaixo aqui, né, na Ab Inspector, abrir aqui a opçãozinha Layout e depois abrir a opçãozinha Transform, que é onde tem a sua posição. no caso, você pode posicionar manualmente o texto, né, pegar e mover ele de um lado para o outro, você pode fazer isso. Mas eu já tenho os valores aqui que eu testei que ficaram bem legais. Então, o que a gente vai estar fazendo é na sua posição X, não o seu tamanho, na sua position, a gente vai colocar o valor de 515, assim ele vem um pouquinho aqui para o lado. Maravilha! E para não deixar ele praticamente colado no topo da tela, na sua posição Y, a gente coloca o valor de 10. É pouquinho, mas já ajuda. Olha só que maneiro, galera. Já temos um textinho marotinho aparecendo. Ah, show de bola! Então, vamos agora criar o texto do jogador 2. A gente poderia simplesmente duplicar isso aqui e simplesmente mover para o lado, mas vamos fazer do zero de novo para a gente aprender direitinho. Então, podemos vir novamente aqui no nosso painel de pontuação para criar um outro texto, que será filho dele. Então, a gente clica aqui no nosso painel de pontuação e adiciona uma nova label. Em seu nome, podemos colocar texto pontuação jogador 2. Maravilha! E agora, vamos fazer aquelas configurações básicas, pois se liga, ele está aqui. Ha, ha! Então, aqui no campinho do text, a gente também coloca o valor 0 para garantir que o jogo já comece zeradinho mesmo. Isso aqui não influencia na pontuação que está no Game Manager, mas influencia no que vai aparecer na tela. E aqui no Horizontal Alignment, a gente coloca Center. E no Vertical Alignment, a gente também coloca Center para ficar alinhado bem no meiozinho. Agora, a gente cria uma nova label settings clicando em Empty e clica em cima dela para expandir. Então, a gente já está ligado, né? Que aqui no fonte, a gente arrasta public pixel para cá e configura o tamanho de 50. Maravilha! Temos a pontuação 2 aqui. Só que no caso, não faz sentido ela ficar desse lado da tela, né? Tem que estar desse. Então, novamente, a gente diz que ele ficará bem aqui no centrinho da tela, no Center Top. E agora ele pulou para cá. Mas agora temos que ajustar a sua posição real, né? Então, vamos recolher tudo isso aqui na App Inspector, vir para Layout e depois em Transform. E aqui, tudo que queremos fazer é na sua posição X colocar 715. Desse jeito, ele vem um pouquinho para o lado. E na sua posição Y, a gente coloca 10 também. Desse jeito, ele desce 10 pixels. E olha só que maneiro, galera! Temos agora uma interface de usuário no nosso Pong. Muito show! Porém, ela não funciona, né? Ela serve apenas para deixar o jogo bonitinho. Nós queremos que ela, de fato, demonstre a nossa pontuação. Então, bora lá fazer isso, galera. No caso, será bem simples, tipo, de verdade. Vai ser bem de boa. Porque a forma como a gente fez aqui é uma forma relativamente flexível, né? Se voltarmos aqui nos nossos scripts e acessarmos o nosso Game Manager, veremos que aqui já temos as nossas variáveis de pontuação e também já temos um jeito de identificar quando o jogador marca gol. Então, literalmente, tudo o que eles têm que fazer é quando o jogador marcar um gol, a gente atualiza o seu texto de pontuação. Bem da hora! Só que no caso, antes de atualizar esse texto, nós precisamos de referência a eles. Então, vamos criar variáveis para isso. Aqui a gente pode deixar um comentário dizendo que essa variável aqui é da bola e essa variável aqui controla as pontuações. Opa, escrevi errado. E agora as novas variáveis controlarão a UI, né? A interface de usuário. Então, aqui podemos ter uma nova variável chamada texto pontuação jogador 1. Ela será do tipo label, pois estamos fazendo referência, né? a um nó do tipo label que controla o nosso texto. E como valor, terá o texto da pontuação do jogador 1. Então, a gente vem aqui na aba Cine e arrasta para cá. Maravilha! Ficou uma linha bem grandinha, mas tudo bem. E aqui está dando aquele errinho clássico, né? Que vimos na aula passada, que não adianta ter a variável que serve de referência ao objeto, né? O nosso nó. Temos de na frente da palavrinha var colocar o arroba onReady, pois pode acontecer desse script ser criado e dar valor a essa variável antes do texto de fato ter sido criado. Então, aqui ele só vai dar valor para essa variável quando a label tiver sido criada. Então, beleza. Temos aqui a referência para a primeira label. Vamos agora criar a referência para a segunda. Já começando com onReady, porque a gente já está ficando esperto. A gente coloca var e eu escrevi errado é que eu escrevi teto. É texto. Então, aqui a gente coloca a mesma coisa, né? Texto, pontuação, jogador 2. Será igualmente do tipo label e terá como valor. Vocês adivinharam? A label 2, né? Onde temos o texto da pontuação do jogador 2. Maravilha, galera. Temos agora um jeito de acessar esses dois componentes de texto. Então, o que a gente faz agora? Agora, a gente vem aqui e atualiza eles quando necessário. No caso, galera, queremos atualizar o texto do jogador 2 quando marcarmos o gol 1 e queremos atualizar o texto do jogador 1 quando marcarmos o jogador 2. Então, primeiramente, a gente aumenta a pontuação, né? Não adianta atualizar o texto se não aumenta a pontuação. E só na linha de baixo a gente atualiza os textos. Então, aqui a gente vai acessar o texto de pontuação do jogador 2. E no caso, para alterar o seu texto, a gente coloca ponto text. Coloca um símbolo de igual. E por que a gente coloca ponto text, galera? Porque se a gente pegar a nossa label, veremos aqui na Abinspector que temos diversas opções. Então, se a gente simplesmente acessar o texto, a gente está acessando literalmente tudo isso. Se a gente quiser modificar especificamente o seu texto, a gente acessa ponto text, porque a gente está acessando o seu campo de texto. Então, qual que é o valor que queremos colocar aqui? No caso, queremos colocar o valor da variável pontuação do jogador 2. Porque aqui a gente atualiza a pontuação do jogador 2 quando marcar no gol 1. E, teoricamente, é tudo o que a gente tem que fazer. Porém, a gente pode ver que tem um errinho. Olha só, está dizendo que o valor do tipo inteiro não pode ser assinalado, né? Uma variável do tipo string. E o que cargas d'água isso aqui significa? No caso, o tipo inteiro é a nossa variável de pontuação. A gente viu aqui. Ela só no tipo inteiro, né? Controla os números. Porém, porém, a gente está tentando assinalar para uma variável do tipo string. E o que isso aqui significa? O nosso texto é uma sequência de caracteres. Ou seja, ele é uma string. A gente já estudou, né? No curso começando na Godot, que tudo que fica entre aspas duplas é um texto para o computador e é considerado uma string. Só que, no caso, a nossa variável não é uma string, ela é um número inteiro. Então, a gente tem que transformar esse número aqui numa string. No caso, não basta colocar isso aqui entre aspas duplas. Quer dizer, funciona, mas vai dar um erro bem engraçado. Vou mostrar para vocês. A gente transformou aquele texto, de fato, numa pontuação. Numa string. Mas, olha, ele escreve pontuação jogador 2. E não é isso aqui que a gente quer, não. A gente não quer deixar a pontuação do jogador 2 literalmente como uma frase. Não, a gente quer converter o seu valor para uma frase. Então, a gente usa typecasting, né? Na programação, uma técnica que a gente utiliza para converter um tipo para outro. E como é que a gente faz? Antes da variável, a gente coloca str, abre parênteses, e no finalzinho a gente fecha parênteses. E pronto, literalmente só isso. Porque agora a gente está dizendo que na área de texto do jogador 2, a gente vai literalmente escrever aqui a pontuação do jogador 2, que é um número inteiro, convertido para uma string. Ou seja, a gente está passando um número inteiro convertido para um carácter. Então, agora isso aqui não é mais o número 1. É literalmente a escrita 1. Eu sei que pode parecer meio confuso de início, mas basicamente é isso. A gente está pegando o valor inteiro e convertendo para uma frase. Maravilha. Então, agora que a gente fez isso com o texto do jogador 2, façamos o mesmo com o texto do jogador 1. Então, aqui embaixo, logo depois de aumentar a nossa pontuação, a gente acessa o texto de pontuação do jogador 1, ponto text, pois queremos modificar o seu texto, e queremos escrever uma versão convertida para string da variável pontuação do jogador 1. Então, marcando no gol 1, aí é o jogador 2 que marcou, então a gente coloca pontinho para ele. E marcando no gol 2, é o jogador 1 que marcou, então a gente também coloca pontinho para ele. Maravilha. Vamos agora salvar o script, apertando o CTRL S, e rodar o jogo para testar. Tudo 0 a 0 de início, mas se a gente marcar um golzinho, vamos marcar o golzinho aqui. Ah, maravilha. Marcamos um gol aqui, aumentou para 1, aumentou para 2, e agora se o jogador 2 marcar, vai subir para 1, vai subir para 2. Vamos ver. Ah, maravilha, galera. Nosso jogo aqui está funcionando perfeitamente bem. Mesmo em tela cheia, os nossos números ficam onde deveriam ficar, o que significa que fizemos tudo certinho. Então é isso aí, galera. Já temos a nossa interface gráfica funcionando direitinho, e o nosso jogo 99% pronto. Eu digo 99% porque na próxima aula estaremos adicionando efeitos sonoros, para fazer e ficar com bem cara de Pong. E também na última aula, antes de exportarmos o jogo, estaremos adicionando a opção de sair dele, apertando o ESC, e de reiniciar a partida apertando o R, que eu acho que vai ser bem legal. Porque senão fica meio chato, você ter que fechar e abrir o jogo de novo só para reiniciar a partida. Ah, cara, diz aí. Quando eu estou desenvolvendo um jogo, eu gasto mó tempão simplesmente jogando ele, porque eu acho muito da hora. Vocês também fazem isso? Então, eu faço, né? Então, beleza. Temos aqui o joguinho. Vamos só revisar rapidamente o que fizemos nessa aula. Primeiramente, criamos a interface gráfica, né? Criamos um nodo tipo Canvas Layer, que serve para organizar melhor as nossas interfaces. E aí, dentro dele, criamos um nodo tipo Controle, que nos permite controlar, literalmente, como se comportará os nossos elementos da interface do usuário. Então, a gente disse que eles ficariam por toda a tela. E quando a gente criou os labels, né? Que são os nossos textos, nós especificamos que eles não ficariam em qualquer lugar da tela, né? Ficariam aqui em cima. E aí, quando a gente criou o texto, a gente configurou, né? O que apareceria escrito nele, e também é com qual fonte que estaria, né? Com o seu tamanho. E, por fim, aqui no script do Game Manager, nós criamos, né? Duas novas variáveis, que seriam de referência a estes textos. E, logo em seguida, atualizamos os seus valores da caixinha Text, né? Sempre que marca um ponto, esse valor é atualizado. E é assim que tudo funciona. E se ficou alguma dúvida, galera, se não entendeu direito como é que funciona a interface do usuário, pode ficar tranquilo, porque elas são muito úteis. A gente utiliza a interface do usuário muitas vezes quando a gente está desenvolvendo um jogo. Mas, de início, pode parecer um pouquinho complexo mesmo. Então, não fica com medo, não fica envergonhado, nem nada. Se ficou alguma dúvida, reassiste a aula, deixe uma pergunta aí nos comentários, que estarei respondendo com toda alegria. Então, é assim que a gente cria a nossa interface gráfica, galera. E também programa ela. No caso, estarei rapidamente só deletando aqui a função Ready. pois no Game Manager, já que não estaremos utilizando ela, a process está vazia, mas já já a gente adiciona uma coisinha ou outra nela. Então, agradeço a todos vocês que assistiram a aula até aqui. Também agradeço a Alice Matoso por apoiar a nossa campanha de financiamento curativo no Apoia-se, permitindo assim que possamos produzir mais cursos e tutelagens gratuitos aqui no YouTube. E lembrando, galera, que temos um curso muito legal onde criamos um jogo do zero até o fim utilizando aqui a nossa querida Godot e a linguagem de programação GDScript. Tem link na descrição e no comentário fixado. Então, muito obrigado e nos vemos na próxima aula. Tchau, 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 tchau.